Olá, esse é o Litera News do Cabine Literária e vamos às notícias. Às 7 da manhã de hoje, o prédio do Grupo Editorial Record no Rio de Janeiro começou a pegar fogo. Cerca de 60 bombeiros foram necessários para extinguir as chamas de dois dos quatro andares que foram tomados pelas chamas. Por sorte, dos 350 funcionários que trabalham lá, apenas seis estavam presentes e todos conseguiram escapar com segurança. Ainda não se sabe o motivo do início do incêndio, nem se o incidente será capaz de atrasar os lançamentos do grupo. Para mais informações, no entanto, continuem ligados. Em um tom um pouco mais animado, tivemos hoje revelado a primeira imagem de Lex Luthor para o filme Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Jesse Eisenberg já era um ator confirmado para o personagem, só que só agora podemos vê-lo caracterizado. Existiam rumores de que, pasmem, ele teria cabelo no filme, mas a imagem prova que os nossos medos estavam infundados. Batman vs Superman chega aos cinemas em 2016. E pra acabar, J.K. Rowling sambou novamente na cara dos homofóbicos via Twitter. Uma usuária virou pra ela e disse que algo Dumbledore, diretor de Hogwarts na série Harry Potter, não parecia gay. Ao que a autora virou pra ela e disse, será que é porque os gays parecem... pessoas? É claro que a usuária deletou a sua conta depois dessa resposta e será obrigada a viver o resto dos seus dias em vergonha. Ah, brincadeira. Não, não é não. De qualquer forma, essa é uma pequena seleção de notícias do cabineliteraria.com.br Para mais, contando sobre livros e literatura, continue ligado com a gente. Até a próxima!